Sabe onde está a nossa força? No nosso propósito. Mas por que esses milagres acontecem? Propósito. Consagre silêncio. E conforme nós iremos usando ao longo dessas semanas, que milagres venham a acontecer. Depois da cirurgia que eu descobri que eu estava com câncer. Você não foi curada pela cirurgia? Não, não. A senhora não ouvia do ouvido esquerdo? Estava tapado, o ouvido esquerdo. Não ouvia? Não. Cinco miomas você tinha há dois anos? Dois anos. Se não diminuísse, seria caso de cirurgia. E o médico falou que era câncer, que eu estava com câncer. Tinha que tirar a mama. O segredo do milagre está no propósito. Eu fiz os exames, coloquei no médico, deu negativo. E o câncer? Sumiu. Usei a fé e agora as dores sumiram, os miomas sumiram. Câncer de mama não existe. A cirurgia não vai ser feita. Não, não vai ser feita. Qual é o nome, pessoal? Berenice. Moro em barulhos. Moro em barulhos. Olha aí, graças a Deus. Isso é corrente dos setentos.